Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mostrando aqui para vocês como é que está as peperônias melancia. Atualização aqui. Olha como é que estão lindos. Os vasinhos já estão quase todos cheios. Olha que bonitinha que está. Já estão tampando os vasinhos quase todos. Olha isso. Aí tem aquela dali, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no meio. Aí tem essa daqui que é a mini. Aí eu vou ter que tirar esse vasinho daqui, ó, que já está ficando escondidinho, porque tem essa outra aqui também que está bem bonitinha, essa florzinha. E vou ter que tirar essa daqui também, olha o jeito que ela está. E o vasinho dela também já está bem cheio. Bem cheio. Não vou tirar por agora não, mais para frente eu vou ver se eu tiro, porque ainda tem que arrumar o cantinho para ela ainda. E olha como é que está se fechando tudo. Tem aquela outra verdinha ali no canto, também desenvolveu bastante. Esse sombrite aqui é provisório. Depois a gente vai arrumar um outro mais bonito para colocar. Ali já tem que ir uma folhinha ali que já tem que tirar que está feia, mas só que eu vou, tiro ela e não jogo fora. Eu replanto ela. Aí ainda a folhinha vai nascer mais mudinha. Olha assim de cima, como é que estão lindas. Está bem bonita mesmo. Quase já não dá para ver os vasinhos. Olha isso, olha isso de pertinho, está um encanto. Algumas folhinhas estão... Estão feinhas, acho que é... É um vichinho que aproveita, né? Está bem bonita mesmo. Resolvi hoje aqui gravar para vocês. Para mostrar aqui como é que estão elas. Olhei de longe. Aí ainda falta dar uma ajeitada nesse cantinho aqui. Eu estou pensando em tirar essas plantas daqui, porque elas não se adaptaram muito aqui, não. Tem umas plantas que... Aquela ali mesmo, ali, ó. É pendente, vai cair. Então, não deu certo ali, não. Depois eu arrumo outro cantinho para aí, depois eu mostro aqui para vocês. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.